Olá, meus amores, tudo bem com vocês, minhas lindas? O nosso vídeo de hoje, como o título já vem falando aqui, eu vim falar pra vocês, fazer uma resenha falando um pouquinho sobre dois produtinhos da Scala que eu experimentei, que eu falei pra vocês que eu ia fazer resenha de produtos baratinhos pra estar compartilhando com vocês a minha experiência e pra que vocês também falem pra mim o que vocês acharam, quem já usou ou usa. Bom, meus amores, eu experimentei dois modelos de máscaras, a Scala hoje lançou vários tipos, né, pra crescimento, pra hidratação, de abacate, de banana, enfim, são vários nomes, vários produtos. Mas eu optei por duas que eu achei bem interessante, que eu vim compartilhar com vocês, que eu usei e o que eu achei. Eu vou começar falando pela de amido de milho, que tá aí bombando, né, na internet. Muitas estão usando, experimentando e falando o que acharam. E eu falei, eu tenho que experimentar então também essa amido de milho, tá? Ela promete deixar o cabelo mais hidratado, com menos volume, enfim. Essa amido de milho, ela é uma máscara dois em um, que ela é tanto como creme hidratante, máscara, ou como também creme de pentear. E também você pode usar ela como coache. Quem não sabe o que é coache, eu vou fazer um vídeo no canal ainda, se não sei essa semana, na outra semana, ensinando passo a passo de como fazer coache no cabelo e falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, quem já conhece esse coache, sabe o que é, vai fazer, também pode estar fazendo, que é super bacana. Bom, essa máscara é amido de milho, manteiga de karité, óleo de coco e de pantenal, tá? Ela é outra reparação, força e brilho. É uma máscara que você pode usar ela, deixar o tempo de ação máximo de cinco minutos. É um tratamento super rápido, não precisa ficar horas com a máscara no cabelo, ou quarenta minutos. Mas quem quiser potencializar a hidratação, pode pôr a toquinha térmica e deixar de cinco a dez minutinhos aí, que o resultado sempre vai ser melhor ainda, não é verdade? Bom, gente, eu vou falar como eu usei essa máscara. Eu lavei o meu cabelo, eu não gravei o passo a passo, gente, porque é super rápido, simples e eu acho que não tem segredo, todo mundo sabe fazer em casa, tá? Porque o objetivo aqui é falar do produto, do que ele foi pro meu cabelo, enfim, falar do produtinho. Eu lavei o cabelo com shampoo normal, você pode usar o shampoo que você tiver em casa, de preferência que seja hidratante. Hoje, lavei duas vezes, tirei o excesso da água com a mão mesmo no chuveiro, tá? E apliquei a máscara em todo o comprimento do cabelo, dentro do espaço aí da raiz. E apliquei em todo o comprimento do cabelo, não deixando pegar na raiz, tá? Deixei agir o tempo aí de cinco minutinhos, que foi o tempo que eu tomei meu banho, e enxaguei bem. Depois eu peguei um pouquinho só da máscara, gente, bem pouquinho mesmo, como se fosse um dedinho assim, pequenininho, tá? Bem pouquinho. E apliquei novamente nas pontas com o creme de pentear e penteei, e deixei o cabelo secar naturalmente, tá? No primeiro dia que eu fiz, o meu cabelo ficou gostoso, ficou macio, ficou com brilho. No dia que eu fiz, que ele secou naturalmente, tá? Quando foi mais tarde à noite, já não tinha perfume nenhum. Então, o perfume dessa máscara, ela é super cheirosa, ela cheira, é meio frutal, tá? Se você não gosta de coisa muito frutal, você não vai gostar do cheiro dela. Então, assim, não tinha mais perfume no cabelo. Então, é uma máscara que não fica aquele cheiro no cabelo por muito tempo. E também ela é uma máscara mais molinha, não é uma máscara mais consistente, grossinha, como a gente já tá acostumado. Fui dormir, no outro dia eu acordei, o meu cabelo já mudou. Ele estava com as pontas bem ásperas, espigadas, duras, enfim. A raiz do comprimento tava legal, mas as pontas já tinham meio que se revoltado. Aí, gente, depois de dois dias eu fiz novamente e apliquei no meu cabelo. Deixei de novo três minutinhos, às cinco, e já não ficou legal quando secou. Meu cabelo secou naturalmente, eu sempre deixo secar naturalmente, é raro usar secador ou chapinha. Secou e já ficou com as pontas de novo, mais espigadas, ressecadas, duras, tá? E o cabelo meio volumoso, sabe? Meio... não aquele cabelo mais alinhado e gostoso. Ficou aquele cabelo meio armado, tá? Então, gente, o meu cabelo com essa máscara, ele não deu uma reação legal. No primeiro dia, ele até ficou bonitinho, mas no outro, ele já desandou totalmente. O meu cabelo, ele é muito difícil de se dar com produtos. Tem produtos até caros que eu já usei, que não foi legal. Então, pro meu cabelo, essa máscara, ela não foi legal. Ela não deu o que eu esperava, tá? Vendo outros vídeos de outras blogueiras, foi ótimo. Elas amaram. Então, gente, é o que eu falo pra vocês sempre aqui no canal. O que é bom pra mim, não é bom pra vocês. O que é bom pra vocês, não é bom pra mim. Às vezes, nem tudo que é barato é bom, nem tudo que é caro é bom. Então, a gente tem, assim, que tá experimentando produtos. Tipo, essa máscara, ela custou mais que 5 reais. Então, é investimento barato. Então, se não deu certo, você vai usando aí como condicionador, como colache, enfim. Você não vai perder. É pior que você pagar 80, 100 reais numa máscara caríssima e não dar pro seu cabelo também. Então, é o que eu falo, a gente tem que estar aberto pra experimentar outros produtos. Mesmo os baratinhos. Gente, tem produtos que eu vou fazer. Olha, tem tantos produtinhos que eu tô experimentando que são baratinhos e que eu tô amando. E eu vou fazer resenha aqui pra vocês, ensinando receitinhos também com esses produtinhos, tá? Tô trabalhando aqui pra vocês, tá, gente? Com receitinhas, vendo receitinhas, produtos bons pra tá trazendo pra vocês aqui. Tá tratando o cabelo em casa, tá? Sem gastar muito dinheiro. Então, eu vim compartilhar com vocês a resenha dessa amido de milho da Scala. Pra mim, não funcionou muito. Mas me conte se pra você funcionou, se você quiser experimentar. Experimenta, vai que o seu cabelo seja bom. Mas eu cheguei a uma conclusão que pra cabelos, os cabelos que eu vi que deu resultado, que as pessoas gostaram, eram cabelos que eram natural, que não tinha química nenhuma. Apenas ali uma tintura ou uma progressiva, tá? Pro meu cabelo, que tem muita química aí acumulada de anos, não funcionou muito bem. Então, vale a pena experimentar, porque às vezes o seu cabelo é um cabelo natural. Só tem uma progressiva. E ela vai ser boa, sim, porque é uma máscara que hidrata bastante, sim. Então, amido de milho pra mim, não funcionou. Aí, depois, eu fui e comprei a de bomba de vitaminas. Comprei, não. Comprei no mesmo dia, tá, gente? Cinco e pouquinho também. Super baratinha. Ela é um quilo, gente. Então, assim, vale super a pena. Porque se der certo, você tem creme aí, máscara, pra um mês e meio, dois meses. Essa bomba de vitamina, gente, ela é um SOS, auxilia no crescimento do cabelo, tá? Ela contém óleo de rícino, whey protein, vitamina A, vitamina E e depantenol também. Ela é pra todos os tipos de cabelo. Essa máscara já não é como a de amido de milho. Você vai poder deixar até 15 minutinhos no cabelo aí, com a toquinha térmica, pra ter um resultado melhor ainda. Ela não é coache e também não é creme de pentear. Você pode usar como condicionador ou como máscara de hidratação mesmo, deixando aí com a toquinha. Então, gente, com essa máscara eu fiz a mesma coisa. Lavei meu cabelo, tirei o excesso da água e apliquei no meu cabelo. E deixei agir ali por cinco minutinhos. Porque aqui ela fala de três a quinze minutinhos. Quem quiser potencializar, deixa quinze minutinhos e coloca a toca. Como eu tava no banho sempre, no banho que eu faço isso, que é corrido, eu passo e deixei agir os cinco minutinhos igual ao da amido de milho. Deixei agir e enxaguei. Essa máscara, já quando eu passei, diferente da amido de milho, quando eu passei a amido de milho, meu cabelo, eu não senti ele molinho e gostoso. Ele continuou meio resistente, durinho. Essa daqui não. Quando eu passei, meu cabelo já ficou mais molinho, já ficou meio desmaiado. Um pouquinho desmaiado. Mas ele ficou mais gostosinho. Deixei agir os cinco minutinhos e enxaguei bem. E deixei secar naturalmente. Quando meu cabelo secou, ele ficou com mais brilho, ficou mais sedoso e gostoso. A questão da consistência é a mesma. Ela é mais molinha. E o cheiro também, quando chega a noite, não tem mais cheiro nenhum. No outro dia, meu cabelo ainda ficou um pouquinho melhor. As pontas não ficou tão espigadas, não ficou... Não armou meu cabelo. Só que as pontas não ficou também, vamos dizer, macias e gostosas. Ficou um pouquinho mais ressecadinhas, mas não ficou espigadinha. Depois também, eu experimentei novamente, usei e testei ela. Aí já fazendo uns 15 minutinhos. Deixei agir por 15 minutinhos com a touca. Quando eu fui enxaguar, gente, meu cabelo estava totalmente derretido. Estava bem gostoso, bem molinho. Super fácil de pentear. E quando ele secou, ele estava com um resultado bem bacana. Sedoso, macio e gostoso, tá? E no outro dia, ele ficou mais bonito também. Ficou mais macio e mais gostoso, porque eu deixei mais tempo. Então, já foi uma hidratação melhor. Nessa máscara, a gente pode estar até potencializando mais também com ela. Colocando um pouquinho mais de azeite de oliva, óleo de argã. Pra deixar ela mais nutrir dos fios, tá? Essa máscara, eu já gostei. O resultado foi bem melhor que da amido de milho. Eu acredito porque a questão dos óleos, né? Que ela tem o óleo de rícino e também tem o e-protein. E o depantenol também, que ajuda a hidratar bastante. Mas a gente pode estar potencializando, colocando outros tipos de óleo também. Semidilino, queratina, enfim. Pode potencializar a hidratação com ela. Eu gostei mais do resultado com essa máscara. Tanto que eu tô usando como condicionador também. Não todo dia, eu intercalo um dia sim, o outro não. Porque o meu cabelo, ele vicia muito fácil em máscaras. Então, se eu lavar, tipo, três vezes seguidas e usar ela, meu cabelo já não dá resultado nenhum. Então, uma ou duas vezes em semana eu uso ela e depois intercalo com outros tipos de máscaras e condicionador, tá? Pode usar como condicionador sim. É um quilo aqui, tem creme à vontade pra você usar. E uma vez por semana você pode fazer aí por 15 minutinhos e deixar agir com uma toquinha térmica. Então, pra mim, essa SOS Bombas de Vitaminas funcionou bem legal. Eu gostei do resultado, meu cabelo ficou mais gostoso, com mais brilho e sedoso. A amido de milho já não deu aquele resultado que eu esperava, tá? Pra mim, não funcionou legal. Tanto que eu já vi outros vídeos de outros tipos, que é de abacate, de banana. E também, a de abacate funcionou e essa aqui não, enfim. Outros blogueiros experimentaram dois tipos de máscara. Então, essa não foi legal e essa foi legal pro meu cabelo. O nosso cabelo, gente, eles são muito diferentes. Sempre vai ter algum produto que vai dar certo, outro não, enfim. Não custa a gente ficar experimentando. Por isso que é legal a gente testar em produtos baratinhos. Porque você gasta pouco e você acaba achando um produto aí maravilhoso pro seu cabelo, que custou pouquinho e que vai durar, ó, meses pra você, tá? Se vocês usam, se vocês experimentaram, se vocês gostam, me falem aí da experiência de vocês com essas máscaras. Se tem alguma dúvida, deixe comentários aqui embaixo que eu respondo. Se gostaram dessa resenhinha básica aqui que eu trouxe pra vocês, não esqueça de curtir pra mim, tá? Curte esse vídeo e me deixa feliz. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. E receba vídeos de primeira mão quando eu postar. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!